Vou trabalhar para trazer um centro de acolhimento de idosos na Baixada Fluminense, tendo Nova Iguaçu como projeto modelo para o Estado. Não é possível que a Baixada, com mais de 4 milhões de habitantes, não tenha políticas públicas para a terceira idade. É preciso ter um olhar profissional e responsável com aqueles que dedicaram as suas vidas na construção do nosso Estado. Nova Iguaçu é uma cidade universitária, né? Temos diversas universidades aqui, e nós poderíamos trazer esses jovens universitários para uma parceria junto com a Prefeitura de gerar uma oportunidade também do primeiro emprego, né? Sem contar também com a questão dos enfermeiros, valorizar os enfermeiros e também outras profissões, como o exemplo da fisioterapia, envolver também a questão do esporte, do lazer, da cultura para a terceira idade. Precisamos olhar de forma inovadora, incentivar e incluir a terceira idade nessa pauta que nós escolhemos como prioritária nesse nosso mandato parlamentar. Por isso que a gente pede o seu voto. Vote consciente. Felipe Bournier, 4488, por novas ideias, novos projetos de fazer a diferença não somente por Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas por aqueles que construíram o futuro na nossa cidade. Com amor e carinho e dedicação, acolhimento e respeito. Sou 4488, sou Bournier e bato no peito.